Marcação, botou na frente, saiu bem do Léo Senna, até porque o Léo Senna tem amarelo, tem que estar com uma aliviada ali na marcação, não pode chegar tão firme. A bola vem pra entrada, a área foi passando, chegou, dominou, bateu no canto! Gol! O do Vasco! Marcos Júnior no camisa 19! Teve toda a tranquilidade pra dominar, olhar e tocar no cantinho! Depois que a bola foi passando... Marcos Júnior no camisa 19! 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 Obrigado.